Olá, meu nome é Cristiane Ribeiro. Eu estou muito feliz por você estar comigo aqui hoje. Glória a Deus por esse projeto. Eu espero que eu venha contribuir com o aprendizado de vocês nesse dia de hoje, com um projeto simples. Mas, essa rosa é mais simples, porque eu estou visualizando uma rosa que o pessoal tem um pouco de dificuldade para pintar. Eu fiz esse composê com esse jarro. E eu queria dar para vocês uma dica muito legal, que eu faço para todas as minhas pinturas. Inclusive, é legal nos dias que está muito calor. Por favor, vocês estão vendo aqui o meu godê, tá? Quando eu vou trabalhar com degradê, isso é um outro hábito que eu tenho, mas não significa que vocês têm que fazer igual, né? Cada um tem a sua maneira, a sua forma de pintar. Quando eu vou fazer uma composição, que eu vou formar um degradê, eu já tenho o hábito de deixar as minhas cores na ordem que eu vou utilizar. Só o branco que eu deixo aqui na frente, mas é porque o branco é uma cor que a gente sempre está usando, no começo e no fim, né? Então, eu deixo lá. Mas o mais importante seria aqui, que eu tenho aqui o amarelo canário, siena natural, cerâmica e rústico. Eu vou usar exatamente nessa sequência. E aqui no meio eu vou colocar o diluente. Agora, a dica que eu queria dar pra vocês, além dessa sequência de tinta pra vocês estarem pintando, pra quem está começando agora, ou pra quem não tinha esse hábito, quando termina, quando esvazia, né, um potinho que acaba a tinta, eu sempre guardo a tampinha. Às vezes eu guardo um ou outro potinho, porque às vezes a gente mistura as cores, sobra um pouco, e eu uso numa próxima tarefa. Mas eu não jogo essas tampinhas fora. Por quê? Vocês estão vendo, ó, essa é a minha cor cerâmica, ela está fechada. Porque eu não joguei a tampinha fora. A tampinha dela está aqui no godeio. Pra quê? Pra evitar secar. Principalmente nos dias que está muito calor, né, se o vidro fica exposto, fica aberto, a tinta vai secando, vai estragando, pode cair sujeira, contaminar. Então eu deixo a tampinha assim. Então eu mantenho o meu pote fechado, e a tampinha fica aqui no godeio. Aí você podia falar pra mim, ah, mas aí você não vai só colocar a tinta lá no godeio? Eu não gosto de colocar a tinta no godeio. Por quê? Porque às vezes sobra a tinta, ela secou um pouquinho, você vai pôr ela de volta no pote? Não, né? Pode estar contaminada, e vai estragar a sua tinta que está lá também. Então eu uso o meu godeio somente quando eu preciso diluir a tinta. Aí eu deposito aqui a tinta, diluo com o diluente, e utilizo ele. Só quando eu vou diluir que eu uso o godeio. Isso é um hábito meu, não significa que vocês precisam fazer igual, tá? Se eu não vou diluir, então eu deixo só na tampinha até mesmo pra evitar e ficar acumulando essas tintas aqui. Isso aqui sai com solvente, acetona, isso aqui tudo sai, né? Eu deixei de propósito pra vocês verem. Então, colocando na tampinha, você evita que suje o seu godeio. Só uso o meu godeio quando eu vou diluir alguma tinta, quando a gente precisa de aquarela, silky, então pra não ficar, põe aqui, põe lá, põe aqui, põe lá, então eu só uso ele quando eu vou diluir. Aí eu uso. E guardo essas tampinhas pra eu fechar o meu potinho. E o legal também, pra se você estiver começando agora, pra quem não tem, isso aqui é uma tampinha de refrigerante. Tá vendo? Ela cabe certinho no pote. Ó, esse é o meu rústico. Ó, ela tá com a tampinha de refrigerante, ó. Ó, deu a rosca, ela fecha certinho. Então, se você estiver começando, você ainda não tem potinhos pra você guardar as tampinhas, você pode pegar a tampinha de refrigerante e colocar no seu projeto. Assim, quando o dia tá muito quente, você preserva a sua tinta e ela não estraga, né? E aí eu coloco um pouquinho de diluente no centro quando eu preciso. Hoje, eu especificamente, porque eu quero, eu vou colocar essa, esse diluente direto no tecido. Tá? Porque eu vou fazer um degradê e eu quero que ele fique direto no tecido. Poderia colocar na tinta, mas não é o que eu quero. Então, eu vou colocar o diluente direto no tecido. Tá, ó. Vou colocar direto no tecido, eu vou pegar um pincel pituar, pode ser o chato também, tá? Não precisa ser exatamente o pituar, pode ser o chato, dá pra fazer perfeitamente. E eu venho espalhar. Eu gosto do pituar pra algumas ocasiões, porque ele é mais rápido, né? Inclusive, ele ajuda a diluir, a espalhar mais, né? Mais facilidade. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar tudo aqui na parte de baixo. Então, espalhei o diluente em tudo aqui, ok? Agora, eu vou vir com o amarelo canário e eu vou colocar esse amarelo canário onde eu quero que seja a minha luz. Tá? Então, eu peguei a tinta no pincel, mas mesmo assim, eu vou tirar o excesso dela pra não sobrecarregar o tecido, porque eu já coloquei o diluente. Então, eu vou tirar o excesso da tinta no papel, no pano, e eu vou vir aqui onde eu quero que seja a minha luz. que no caso vai ser aqui. Tá? A minha luz vai ser aqui. Lembrando que o tecido já está com diluente, eu peguei a tinta e tirei o excesso. agora, a gente vai vir com o siena natural. Estou usando o mesmo pincel. Vou lá tirar o excesso da tinta pra não sobrecarregar o tecido e o pincel. E vou começar agora a fazer o degradê. Ó, começa em volta, tá vendo? e vou puxando essa tinta aqui. Aqui eu vou fazer mais para o lado direito e aqui na pontinha. Não tem problema você cobrir aqui, tá? Não tem problema. Se ela vai falar que passou por cima do risco, não tem problema nenhum, não. Pode continuar. Não vou até o final. Depois que eu espalhei toda a tinta aqui, aí eu venho fazendo um degradê que é pra ele não ficar demarcado, tá? Eu prefiro o pincel pituar pra fazer isso. Quando é, se trata do centro, tá? Agora que a gente já espalhou, agora a gente pode vir aqui retocando com siena natural. Sempre tira o excesso porque a gente tá trabalhando com o pincel pituar. Então, sempre tira o excesso pra não ficar sobrecarregado. só um pouquinho de tinta, tá vendo? Eu pego bem pouquinho, ó. Pego bem pouquinho de tinta, o outro lado não tem nem tinta. E eu ainda tiro o excesso da tinta no papel. pode esquecer aqui nessa lateral. Agora, eu vou vir com cerâmica. Você pode direcionar a tinta no pincel pituar, tá? Que nem no caso, eu vou pegar só de um lado, ó, mesma coisa, tá vendo, ó? Só de um ladinho, ó. Viu? vou tirar o excesso com batidinhas, ó. Eu dou batidinhas pra tirar o excesso e agora eu venho aqui, ó, enchendo. Quando você direciona, tá vendo? Você consegue perfeitamente fazer sem que ultrapasse. Se você tiver dificuldade, não tem problema, você pode pegar um pincel chato e a gente vem subindo, ó, fazendo degradê. Nessa parte aqui, a gente pode usar o incolor clareador. A gente pode usar o incolor clareador pra esfumaçar essa tinta que às vezes ele começa a secar, que nem hoje aqui, hoje o tia tá tão calorzinho aqui. Então, a gente coloca o diluente, ó, a gente consegue separar essa tinta que ficou aqui depositada, tá? Ó, vou direcionar a tinta novamente, tirar o excesso e agora a gente vem aqui, ó, nessa pontinha. Você tá vendo que quando eu direciono a tinta, eu consigo delimitar a área dela, a região dela. se você tiver dificuldade, não tem problema. A gente volta aqui, ó, vou pegar um pincel chato agora pra vocês verem. Hidrata ele, tá? Não esquece de hidratar o pincel. Tinta de um lado só. A gente vem aqui, ó, se você tiver dificuldade de fazer daquela forma, não tem problema. pega lá um pouquinho de color clareador pra você mesclar mais essas tintas aqui. A gente trabalha bastante com o color clareador. tinta de um lado só do pincel. Tira o excesso. Tem que tomar cuidado com essa cor cerâmica porque ela é muito forte. Tem que tomar muito cuidado com ela na hora de você estar utilizando, tá? esse pincel que eu tô usando ele é o 12 da Condor 454 cortado e lixado. Algumas cidades falam aparado, né? Cada cidade tem o seu... Aí agora eu vou voltar um pouquinho com cena natural. e ó, vou vir aqui nessa parte aqui de baixo na lateral. Vem pra ajudar na mesclagem da tinta. E venho devagarzinho, ó, deixa só um brilhinho de nada. bem aqui no meio, mas eu preservei as outras regiões. Agora eu vou pegar uma tinta só na pontinha do pincel, tá vendo? Cadê? Dá pra vocês verem? Tá bem aqui na pontinha, ó, só na pontinha. Pra gente vir agora aqui, contornando aqui. Então, com a tinta virada pra cima. Bem na pontinha, você pode pegar um pincel menor, se você preferir. como você tá começando agora, talvez, né, você pode pegar um pincelzinho menor, pra você sentir mais segurança na hora de você tá pintando. Eu vou trocar de pincel agora, eu peguei um pincelzinho menor um pouco, e vou pegar um pouco mais daquele amarelo canário, vou colocar aqui de baixo, ó. Tá vendo? Ó, bem em cima do risco, e vou esfumaçar. Ó, bem em cima do risco, e venho esfumaçando aqui, ó. Pra fortalecer e reforçar a minha luz que estava aqui. Tá vendo? com esse mesmo pincel menor, a gente vai pegar só um pouquinho, bem pouquinho de tinta e vamos aqui, ó. Reforçar também lavar o meu pincel, tô usando o mesmo pincel, vou lavar o meu pincel, vou pegar o siena natural e também vou vir retocando aqui, ó. preservando essa área aqui da luz. Eu venho só até a ponta aqui e vou preservar essa área da luz que tá bem aqui, ok? E agora pra finalizar a gente vai vir aqui com o mústico de um lado só do pincel bem pouquinho dá pra ver aí, ó, de um lado só, tá vendo? O outro lado não tem tinta, ele tá só escurinho, mas não tem tinta, a tinta tá desse lado aqui. E a gente vai vir aqui, contornando tá vendo, ó, e esfumaçando. Quando você tiver esse contorno, fizer esse contorno, se tiver um pouco de dificuldade pra esfumaçar, você pega lá o incolor e puxa a tinta, ó, o incolor que eu falo é incolor clareador, tá? E a gente vem fazendo o contorno aqui. Essa parte aqui a gente vai deixar esse esfumaçado um pouquinho maior, aqui perto da flor. Vocês estão vendo que eu tô fazendo com pincel chato agora, então, tanto faz, se você fizer com pincel pituar ou com pincel chato, os dois dá pra fazer do mesmo jeito. Então, vou vir contornando aqui. Essa parte nós vamos escurecer um pouco mais. Eu quero essa região aqui da flor, desse lado da flor, um pouco mais escuro, deixar mais a luz pra cá. e vem mesclando e esfumaçando essa tinta pra frente. Tá? Depois que secar, a gente vai ter que voltar retocando. Né? Então, a gente vem com rústico agora, nessa parte de cima e nesse canto. Bem na pontinha aqui, estão vendo? E no canto. tá dando pra ver aí, gente? Tá, né? E vem puxando, mas você começa, tá vendo? Olha, como se tivesse uma linha aqui, ó. E vai afinando. Então, você vem, começa largo, ó, e vem afinando. Você não vai passar por cima de tudo aqui. Lembrando que eu tô usando agora o rústico. E aqui a gente faz só um contorninho só pra marcar aqui, mas sem puxar muito a tinta. Lembrando que a gente depois no final a gente volta retocando, porque essa tinta vai secando, ela vai ficando clara, né? Então, você tem que vir retocando pra reforçar. Agora, quando eu vou trabalhar numa área menor, eu vou trocar o pincel também, eu vou pegar um pincelzinho um pouco menor. esse pincel aqui ele é o 8. Vou jogar um pouquinho mais de diluente aqui, porque ele já secou um pouquinho. só um pouquinho de diluente eu coloquei, tá vendo? E eu vou puxar aqui, porque ele tá um pouquinho seco. Vou dar uma falhadinha aqui. Aqui também. Pronto. aqui dentro eu vou pintar com cerâmica. Não encosto no risco aqui e esse meio. Venho bem pertinho aqui do risco, mas eu não encosto no risco. E agora eu venho com o rústico. Tiro o excesso, vou começar por aqui. Tinta de um lado só do pincel. Vou passar esse rústico em tudo aqui. e vou esfumar só. Vou fazendo aqui um degradê preservando a minha área de luz e agora eu vou pegar só no lado de cima do pincel e agora sim eu vou vir aqui ó vou contornar vou vir esfumaçando pronto a gente vem aqui esfumaçando ok mesma coisa aqui tinta só de um lado do pincel bem na pontinha eu pego gente nessas partes menores eu pego só uma gotinha uma coisinha de nada ó e venho fazendo esfumaçando ela só um tiquinho de nada que eu coloco aqui com o pincel filete eu vou pegar aqui o aquarela silk vou pegar o rústico vou dilui-lo esse pincel filete eu gosto dele esse aqui eu estou usando o 2 da Castelo referência 524 mas é eu gosto desse pincel eu me adaptei bastante com ele então eu gosto muito desse pincel porque eu tremo muito e ele foi ótimo pra mim pra fazer isso aqui então a gente vai contornar aqui agora ó vamos completar esse risco aqui do jarro vocês não deem risada hein que eu tremo mesmo gente eu não é um sofrimento viu ó e a gente pode fazer o contorno aqui da peça e depois se você quiser você pode pegar um pouquinho do amarelo lava o pincel você pode pegar um pouquinho lá do amarelo cadmio bem na pontinha ó um pouquinhozinho de nada e a gente dá uma iluminada aqui nesse centro aqui tá vendo dá uma iluminada aqui ó bem no centinho com o amarelo cadmio não com o branco tá e com a tinta ainda úmida né você aproveite a tinta úmida vamos retocar um pouquinho aqui embaixo com o rústico ele já tá dando uma secadinha e a mesma coisa agora a gente vai fazer a alça a alça a gente vai fazer a mesma coisa a gente vai vir com o amarelo cadmio no meio o rústico eu quero que esse brilho fique mais para o lado direito igual tá aqui ó tá vendo a jarra ela está com o brilho para o lado direito mesma coisa a alça agora nós vamos pegar o siena natural e a gente vem aqui ó mesclando porque ele funciona assim é como se esse brilho refletisse na alça da jarra a gente pega lá o siena natural de novo e a gente vai colocar bem na ponta preservando essa luz aqui do meio aqui ó seria só mais para o contorno o siena nessa parte aqui você não vai puxar a tinta para lá você vai só contornar o vaso a alça do vaso tá vendo ó você vai só contornar e vai preservar eu vou lavar o meu pincel novamente para eu aumentar um pouco essa luz agora eu vou vir bem aqui perto eu contornei agora eu vou vir bem aqui perto tá vendo pronto agora nós vamos continuar com cerâmica bem pouquinho tinta bem na pontinha mesmo a gente pode depositar aqui e você fala mas vai emendar não tem problema depois a gente vai separar essa alça aqui do jarro pode passar lá não tem problema vem puxando e agora com o rústico mesma coisa a gente deposita aqui puxa para cima essa parte da alça ela pode ficar mais escura mesmo estou voltando aqui porque ele deu uma cortadinha aí na hora que eu estava pintando então a gente terminou aqui com cerâmica né e aqui eu vim comecei a vir com rústico para escurecer mais essa parte aqui tá aqui em cima também e você vem puxando a tinta vou lavar meu pincel e agora a gente vai acentuar essa luz eu já tinha feito aqui quando cortou vou fazer novamente então eu peguei o branco pouquinho a tinta não muita tinta porque é melhor você começar de pouco em pouco você colocar muito e você errar então você pode começar de pouquinho em pouquinho e você vai retocando vai melhorando eu coloco o pincel movimento circular ó eu venho aumentando a minha luz tá ó movimento circular assim você não perde aquele degradê que você já fez e aqui em cima também só que aqui nós estamos mais na vertical então você não vai fazer em círculo você vai seguir ó o desenho certo então você pode colocar o movimento circular mas não esqueça de seguir o desenho ó aqui em cima tá vendo tinta na pontinha do pincel e vem fazendo degradê deu pra enxergar aí ótimo agora nós vamos dividir nós vamos pegar o amarelo canário não é o branco é o amarelo canário e a gente vai fazer um risquinho de leve aqui ó tá vendo bem na pontinha que a gente vai dividir essa alça coloca coloca um pouquinho no aquarelo silk pra ela deslizar melhor e a gente vai dividir essa alça e aqui também lembra que vocês estavam preocupados ah mais um vai aparecer pronto dividimos a alça agora a gente vai fazer essa faixa que tá aqui e os pés enquanto isso deixa secando lá ok agora nós vamos a alça e aos pés certo colocar aqui minha tinta pra fazer esses pés e essa essa faixa eu vou utilizar o branco lembrando que eu vou depositar o diluente já pronto E eu vou começar com o branco que é para fazer a área de luz, então eu já vou começar com o branco aqui no centro. Tenho aqui o branco, tá vendo? Eu vou precisar de um pincelzinho menor. Nós vamos já demarcar a área que vai ser a área de luz, feito isso nós vamos começar a separar com o sépia. Então eu vou usar dois pincels, como eu tenho uma área bem menor e outra maior, eu vou usar dois pincéis. Então eu tenho, eu estou usando o Zero da Condor, que é um bem pequenininho, todos os pincéis já são aparado e lixado. Eu vou começar com o sépia. Então eu vou vir lá no cantinho e vou puxando, desse jeitinho aqui, puxando de fora para dentro. Fazer o contorno aqui, né? E nós vamos puxar. O pincel ele não está assim, eu estou com ele de lado, virado de lado. Tá? E você vem puxando e mesclando. Mesma coisa nós vamos fazer aqui embaixo. Eu venho, ó, puxando a tinta, tá vendo? Faço o contorno, pra demarcar aquela área. Aqui nessa parte eu não estou esfumaçando, eu estou esticando a tinta. Mesma coisa aqui embaixo. Aí eu não, nessa parte eu não preciso marcar em cima, porque eu já risquei com o pincel. Então, eu só vou puxar a tinta também. Contornar aqui. E puxar. Contornar. A gente vem contornando e vem puxando. Contorna. Aqui tem a pontinha da pétala. A gente contorna e puxa. Isso aqui eu estou fazendo com o sépia. Contorna e puxa. A gente não precisa agora fazer essa parte de cima, vem contornando, porque eu já, eu não preciso contornar aqui, tá vendo? Porque eu já contornei em cima com outra tinta. Então, nós vamos só esticar. Vocês veem, ó. Eu venho com o pincel e vou esticando a tinta. Preservando aquela parte branca, que é a luz. Todas na mesma direção. Venho sempre puxando, ó. Pincel. Deixa eu pegar um pincel maior pra vocês verem. Eu não estou puxando com ele assim. Eu estou puxando com ele de lado, ó. Eu venho puxando. Vamos lá. Vamos lá. Fazer o conto. Contorno aqui embaixo e vou puxar. Agora pra gente dar um pouquinho mais de profundidade nele, a gente vai pegar o preto, bem pouquinho. Vamos depositar aqui, ó. Dá uma puxadinha também de leve. Mas muito pouco, tá gente? Contorna e puxa. Põe bem pouquinho, pra você não perder a outra cor que você depositou. Tá? A gente pode até contornar aqui depois com o pincel filete. A gente contorna esse preto. Mas cuidado pra você não perder a sua essência que você deixou ali. Então, bem pouquinho a tinta no pincel. Dá uma puxadinha. Mas bem pouquinho e bem na pontinha. Áreas menores, eu peguei um pincel menor. Áreas menores, eu peguei um pincel menor. Aqui no cantinho. E puxa um pouquinho. Não muito pra gente não perder o século que a gente colocou embaixo. Põe num cantinho. Tá vendo, ó? Você põe mais num cantinho. Nesse caso, eu tô colocando na parte inferior. E aí, eu venho puxando. Que é pra fazer um certo degradê na parte de cima e na parte de baixo. Coloca na parte de baixo e vem puxando. Pronto. Pra gente marcar isso aqui, a gente não vai riscar com o século. A gente vai riscar com o preto. Pra deixar essa área mais escura um pouco. A gente vai pegar a tinta preta. E nós vamos fazer o contorno aqui, ó. Pronto. Com o preto, nós vamos riscar. Contornar essa parte aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Quando vocês forem fazer contorno, gente, dê preferência pra vocês usarem o aquarela silk. Porque a água, a tendência do pincel, quando você deposita a tinta, a água, a tendência é ele se expandir. Quando você deposita a tinta, ela se expande. Então, não é legal. Ou seja, ela vai sair pra fora do risco, ela vai manchar o seu trabalho. Então, o aquarela silk, ele já não faz isso. O incolor, tá? Sempre que você precisar diluir, você compra sempre o incolor que você pode usar em qualquer cor de tinta. Então, quando você dilui um aquarela silk, ela não vai perder a cor. Aquela tinta não vai perder a cor e não vai se expandir. Então, a gente tá vendo? Consegue contornar aqui sem nenhum problema. Então, sempre dêem preferência. Sempre dêem preferência pro aquarela silk, não para o diluente. Para a água, perdão. Eu vou aproveitar que tá secando, eu vou pegar o rústico e eu vou vir contornando todo esse meu projeto. Ó, já terminamos, né? O pé e a... E a jarra, então agora eu vou vir contornando com o rústico em algumas áreas que é pra definir melhor esse risco aqui. Tá vendo, ó? Nós vamos dar uma definida melhor aqui nesse risco. Pra que a jarra se destaque mais. Aqui também, ó. Pra ele definir mais a... A jarra, né? Dá uma certa diferença. Se você quiser contornar, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Pode deixar como ele está mesmo. Então, é isso aí, né? Vamos deixar esse processo aqui secando. E vamos agora para as flores. A hora tão esperada. 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 Prontinho Então, beleza, já está terminado E vamos agora para as flores Gente, como eu estou aqui Criando aqui junto com vocês Então, algumas coisas eu Não programei, a gente vai fazer aqui junto Então, nós vamos começar escurecendo Essas divisões aqui E eu estou escurecendo com o rústico A gente vai começar com uma sombra mais escura Nessas divisões aqui Esses meinhos aqui da flor Quando a gente precisar esticar A gente vem com o clareador em color E vem puxando, ó Para fazer aquele degradê Vem puxando a tinta Com o clareador em color Tá vendo? Assim a gente vai dando um degradê aqui para ele Essa parte aqui é uma pétala da rosa Então, perdão Essa parte aqui, ela é uma pétala da rosa Aqui não Então, a gente pode fechar aqui também Com cuidado, né A gente pode escurecer aqui Porque a pétala da rosa, ela está aqui embaixo A gente precisa fechar esses fundos Esse meio Que é para ele não ficar vazio, né Vago E para trazer a rosa para frente também Para dar vida para ela A gente já começa preenchendo todos esses fundos E você não precisa levar esse tom para fora Estender ele Esticar muito Somente o suficiente para Para a rosa vir para frente Estou pegando o clareador agora Color clareador Para esticar Essa cor aqui E fazer o degradê Não precisa muito, tá Observa bem Na hora que você for pintar Para, dá pause Veja como que eu pintei Como que eu fiz Ó Aqui também A gente vai escurecer aqui Essa área do jarro aqui Lembrando que eu estou usando Rústico E um pouco E um pouco do incolor clareador Para esticar essa tinta Para a gente conseguir fazer um degradê Aqui Vou pegar um pincelzinho menor Porque tem um meinho bem aqui Está vendo Perto já Esse meinho bem aqui Com um pincelzinho menor Você vem Aquele zerinho lá Que eu tenho E pronto Nós também vamos preencher Aqui ó Esse vão Também aqui Da flor Muito cuidado Tá Aqui ó Aqui tem uma Folha E aqui São duas pétalas Então você tem que tomar Muito cuidado Na hora que você estiver Aí fechando Entre uma flor E outra Não estou usando Diluente Tá Tinta direto No tecido Vamos fechando ela A gente sempre fecha Com essas cores Mais escuro Marrom Rústico Dependendo do trabalho Que é para dar Profundidade Né Para fazer com que Essa flor Ela venha para frente Nessa parte aqui A gente vai começar A sair para o lado Então a gente tem que Tomar cuidado Aqui Para a gente Não escurecer Tudo Então eu cheguei aqui Pego o incolor Clareador E começo A puxar Vai lá embaixo Onde está a tinta Começa A puxar Tá vendo? Ó Só com o incolor Clareador Eu vou lá embaixo Onde está a tinta E venho puxando Assim a gente vai Fazendo um degradê E vai trazendo Essa flor Para frente Vai lá embaixo Puxa E vem trazendo ela Só você ir Mesclando Tá vendo? Com o incolor A gente consegue Fazer isso Então você vem Então você vem Com o incolor Clareador Vem Puxando Essa tinta Para frente Vai lá embaixo Tá vendo? Eu vou lá embaixo E venho puxando Porque se você pegar Porque se você pegar Só aqui em cima Ele vai ficar Aquela divisão De cores Então isso não é legal Então você tem que ir lá embaixo E vem puxando E vem puxando Agora eu tô trabalhando Só com o incolor Clareador Não tô mais Pegando tinta E o incolor Também ele vai me ajudar A Tinta Entrar no tecido Penetrar mais Na trama do tecido Né? Além de ele me ajudar A fazer o degradê Ele vai me ajudar Também A tinta Entrar Na trama do tecido Que eu vou limpando Eu começo limpando O pincel Né? Porque a tinta Começa a sair E a penetrar E fazer o degradê Que eu preciso Ó Aqui já tá clareando A gente dá uma retocada Todos esses detalhes No final A gente volta Retocando Tá? Ó Tem aqui também Uma divisão aqui E a gente não precisa Fazer muito Preencheu aqui o meio Pega lá Um color criador E espalha O resto Tá? Mescla aqui Junto Pega lá atrás E vem trazendo Lá pra frente Viu? Peguei lá atrás Vim trazendo Pra frente Viu? Peguei lá no fundo E puxando E puxando Pra frente Deixa eu ver Onde mais Aqui também A gente vai Colocar Eu quero Eu quero puxar Essa Essa tinta Mais pra cá Então Eu venho um pouco Pra cá Eu venho puxando a tinta Tá bom Só pegar Só pegar um color Cariador Puxa mais Lembrando que eu tô usando aqui O rusco Pra fazer isso E pra vir fazendo Esse Esse degradê Aqui Eu tô usando O incolor Clareador Pra esticar Essa tinta É só pegar aqui O color Criador Até mesmo Pra dar Essa profundidade Aqui embaixo Ó Tá vendo? O incolor A gente vem Puxando A tinta Vem mesclando E fazendo O degradê Que a gente Precisa Vamos puxar Um pouquinho Aqui embaixo Ó Sai só Um pouquinho Pra fora Não muito A gente vai puxar Aqui embaixo Dá pra ver Aí dá Dá, né? Ó Vamos pegar O incolor Clareador E vamos Esticar Essa tinta Tá dando Pra ver, né? Viu? Não precisa Puxar Muita Coisa Não E a gente Vai colocar Essa profundidade Aqui Também A gente Também Vai colocar Essa profundidade Nos pés Aqui Do já Lembrando Que eu não Vou usar O diluente Porque o diluente Se eu colocar O diluente Aqui Ele vai Modificar Essa minha Cor Não é isso Que eu quero Então Quando a gente Vai trabalhar Com cores Escuras Vermelho Preto Marrom Verde Pântano A gente Não usa Diluente A gente Usa O incolor Clareador Ó Você vem lá Atrás Ó Lá atrás Lá no fundo Onde tá A tinta E vem Puxando Ela pra frente Assim Você vai Mesclando E vai Fazendo Degrader Vendo Como tá Ficando Então Com o color Clareador A gente Consegue Vem Esfumaçando E é importante Que a tinta Entre na Trama Pra quando A cliente For lavar O pano Dela Ela não Ter a surpresa Daquela tinta Começar A desgastar Começar A desbotar Né Que é feio Isso Então A gente Tem que Preservar Aqui O trabalho Pra que Quando O cliente Começar A utilizar Ele não Tenha Surpresas E pra A gente Terminando De fazer Essa soma A gente Tem aqui Esses Meinhos Aqui Né A gente Também Vai Fechar Um degradê Aqui Nessas Nessas Folhas E trazer Essa Essa flor Mais pra Frente Aqui A gente Pega Um Colocando E puxa Essa tinta Mais pra Frente E vem Esticando Ela Aqui Mais Pra Frente Ok Maravilha A gente Já esticou A tinta Já Deu A profundidade Agora Vamos Começar A pintar As rosas Prontinho Né Pessoal Vamos Dar Continuidade Aqui Ao nosso Trabalho Vamos Agora A rosa Tá Eu vou Pindar Essa rosa Um tom Mais clarinho Pra ela Combinar Aqui Com a rosa Do barrado Né Que tem Um barrado Aqui E ela Tem Uma rosa Mais clara Então Nós Vamos Utilizar Ela Pra Fazer Essa Essa Pintura Aqui Então Eu vou Passar O Giluente Aqui Na flor Toda Eu vou Usar As cores Rosa BB Rosa Chá Pink Púrpura E branco Então Nós vamos Preencher A flor Toda Preencher Toda A flor Não Precisa Encostar Aqui Em cima Sim Mas Você Não Precisa Encostar Ela Totalmente Lembrando Aqui Do mesmo jeito Que você faz Aqui Com o pincelzinho Chato Que você Direciona A sua tinta De um lado Só A tinta Virada Pra cima Somente Na pontinha Ó A gente Consegue Direcionar Na sequência Nós vamos Passar O rosa Chá O rosa Chá Ele vai Vim Mais Aqui Ó No centro Nessas partes Aqui A gente Vai deixar Mais A Beiradinha Aqui Não Tanto No centro Nessas partes O centro A gente Vem Então Você pode Preencher Toda Essa parte Aqui Debaixo Tá vendo Não precisa Ser certinho Não Aqui Eu estou Passando O rosa Chá Tá Ó Você vem Preenchendo Toda a flor Não Deu Muita Sobrecarga Tá De tinta Também Nas laterais Pega Bem pouquinho A tinta E Esfale Também Aqui Mais Qualquer Coisinha A gente Usa Um Incolor Clareador Para ele ter Mais Profundidade E E agora A gente Começa A vir Escurecendo Com o pink Então A gente Começa A dar Mais Profundidade Então Só Você vem Dando Mais Profundidade Tá Aqui A gente Vai dar Profundidade Porque Aqui Tem Uma Pétala Tá Vendo Então A gente Vai dar Profundidade Mais Aqui Nesse Fundo Aqui Não Se Preocupe Porque Depois A gente Vai Vir Com o Branco Então A gente Vai Iluminar Mais Toda Essa Barriguinha Aqui Ó Você Pode Vim Dando Profundidade Você Deposita Tinta E Espalha Eu Tô Usando Aquele Pincel 12 Da Condor Por Conta Do Tamanho Você Vê Que A minha Rosa Ela Não É Muito Pequenininha Né Então Vamos Dividir Aqui Ó Essa Pétala Tá vendo Pra ela Aparecer Dividir Ela Tá dando Pra ver Certinho Acredito Que sim Né Mesma Coisa Aqui Ó Vamos Dividir Essa Pétala E a gente Vai Fazer Uma Sombra Um Pouco Mais Avançada Pra Separar Essa Pétala Dessa Pétala Então A gente Vai Puxar Um Pouco Mais Pra cá Essa Sombra Aqui Do lado De cá Tá Ó Toda Essa Lateral Pode Puxar A Tinta Em cima Também Que eu acredito Que são As partes Mais Difíceis Né Marcar Bem O Meinho Aqui Ó A gente Pode Pegar Uma Carguinha Um Pouquinho Mais E Dar Pequenas Batidinhas Que é Pra Tinta Entrar Mais Pra A gente Poder Mesclar Ela Né A gente Faz Um Risquinho Aqui Ó Tipo Pra Fazer Uma Divisão Depois Pra Na Hora Que A Gente For Colocar A Tinta Vem E Puxa Marcar Bem Essa Parte Pra Ela Ficar Bem Dividida Se você achar melhor Você pode trocar de pincel Tá Pegar um pincel menor Pra você fazer esses cortes aqui Ó Se você sentir mais a vontade Com um pincel mais claro Quer dizer Menor Então Você Pode Usar o pincel menor E agora O púrpura O púrpura Ele não vai Em muitas Partes Não Ó Batidinhas Tá Que é pra Tinta Entrar Na Trama E aí Depois A gente Puxa Suaviza Então Então esse O púrpura Bem leve Bem leve Bem leve Aqui de baixo A gente não vai Por esse púrpura Em muitas partes Só em alguns lugares Pra ele aparecer mais Que nem no caso aqui Dessas Divisão, né E você pode até Dar umas puxadinhas Assim, ó Pra fazer igual Aqueles veinhos Que tem as flor Tá vendo? Pode fazer um movimento De vai e vem Que aí ele fica Aquele Risquinho Que tem a flor, né E agora A gente vai começar A cortar Essa flor Fazer uns cortes A gente vai pegar A tinta Só de um lado Na pontinha Só de um lado E você Vem assim, ó Um Dois Três Puxa Viu? Fazer de novo, ó Quando você deposita Você faz Um Dois Três E puxa Viu? Aí você acerta Você nunca vem direto Já puxando ela Então Sem a coisa Se eu for fazer Um copo Você faz Desse jeito, ó Um Dois Três Puxa E depois Você esfumaça Viu? Vai ficar bem A dobrinha da flor Então vou fazer de novo, ó Um, dois Três E você Puxa Viu? Aí ela faz a Dobrinha da flor Que essa parte É a parte mais difícil Ó Um Dois Três Puxa Viu? E aqui a mesma coisa, ó Um Dois Três E puxa E faz outro aqui, ó Dois Três Puxa Assim não ficar Uma flor Uma pétala Tudo Igual, né? Ela tem que ficar mais Intercalada Então você sempre Coloca a tinta Você deposita a tinta De um lado Só do pincel Virada pra cima E Vem E puxa Faz o degradê Deposita Vem E puxa Deposita E vem puxando Na pétala Você já pode Fazer dessa maneira Aqui E você vem Esfumaçando Deposita Puxa E esfumaça E sempre vem puxando Ó Pra dentro Tá vendo? Lá pro copinho Lá pro meio Você sempre vai puxando Pro copinho Pro meio Tá ok? E você sempre Começa Quando tem uma Uma ponta mais escura Você vai começar Do outro lado Porque você vai Dividir A pétala Tá vendo? Puxa lá Pro copinho E vem Esfumaçando Aqui Tá vendo? Escurecer um pouquinho Aqui, né? Com o pincel Acertar aqui Pronto E agora Nós vamos Separar Outra pétala Aqui Então A tinta Virada Pro lado De cima Deposita E vem Puxando Sempre Virada Pro copinho E aí Você vem Esfumaçando Aqui Tá vendo? E vem Esfumaçando Preserva Esse lado Mais escuro Porque você Lembra Que a gente Vai separar Uma pétala Da outra Ok? Então Você volta Aqui Com a tinta E vem Fazendo Degrader Nela Tinta Virada Só Pro lado De cima Você vai Pegar Do meio Da pétala E vai Espalhar E vem Puxando Um risquinho De fininho Pra dentro Do copinho Viu? Tinta Virada Pra cima De um lado Só Do pincel A gente Vem Agora Aqui Puxando Puxo Pro centro Agora Essa parte Aqui Que nós Vamos Dividir A gente Vai Fazer O que? A gente Vai Vir Aqui Com Rosa Achar E vamos Escurecer Aqui Mais Embaixo Tá vendo? A gente vai Deixar o lado De cima Mais claro E o lado De baixo Mais escuro Vocês não conseguem Não conseguem ver Mas tem um risquinho Aqui Que é a dobrinha Da pétala Então esse risquinho Você vai Preservar Você não vai Passar tinta Nele Que é o que Eu tô fazendo Aqui Eu tô preservando Eu tô preservando Esse risquinho Vou lavar Meu pincel Que eu preciso Dele Mais claro E a gente Vai Fazer o copinho Aqui E Fumaça Viu? Deu pra ver Aí Copinho Deposita Tinta Virada Pra cima E só Encosta Aqui O pincel Pronto Já formou Divisão Dele E aqui A gente Agora vai Vim com Branco Pra gente Fazer Essa dobrinha Que tá Aqui Viu? Assim que secar A gente Vem E retorca Ó Pegar aqui em cima E vamos E vamos Mesclar Com essa tinta De baixo Não é movimentos Circulares Eu estou indo Na diagonal Ó Puxando a tinta Tá vendo? Mesclando Ó Na diagonal Ok? Pra ela ficar assim Então agora a gente Vai fazendo as outras Porque depois Conforme for secando A tinta vai escurecendo Ó Tá vendo? Aqui já tá sumindo Então a gente volta E vem Retocando Tudo E aí eu sempre pego Esse pincelzinho Meu aqui Ele também é da Condor Mas é referência 421 Que é pra fazer Alguns Risquinhos Certo? Então vem aqui Ó E faço Alguns Risquinhos Aqui na flor Pra dar um pouquinho Mais de volume Pra ela Certo? E agora a gente Vai fazendo Os outros Né? As outras flores Então vamos lá Pegar o Rosa Rosa BB Eu não sei se há necessidade De a gente acompanhar todas Porque as flores São praticamente iguais Só essa aqui Que é diferente Essa É na lateral E essa aqui É no centro Essas duas aqui Elas são iguais Então depois Quando eu chegar Nessas duas Eu vou fazer elas E não vou gravar Porque é igual Só diminui o tamanho As rosas Elas são exatamente Iguais A essa maior Só essa aqui O copinho dela É diferente Então a gente Vai fazer aqui Junto Pra não Não ter problema Também Né? De vocês Se atrapalharem Aí Tava sujinha Lá um pouquinho De rústico Só pra gente Ver a diferença Desse copo Então as outras duas Essas duas Que estão aqui Embaixo Não vai ter Nenhuma diferença Tá gente Que elas são Do mesmo tamanho Esse negócio De um falar Que tem que misturar O diluente Na tinta Outro fala Que o diluente Não pode direto No tecido Me desculpem Tá professoras Mas Eu acho Que isso é uma Questão De costume Não existe Uma regra Obrigatória Tem que ser assim Existe sim O momento Da sua necessidade Quando você Tá fazendo Uma rosa Muito grande O que que acontece Você Passa primeiro O diluente Em toda A rosa Pra você Umedecer bem O tecido Você vem Pintando Quando você Trabalha Com uma rosa Menor Aí você Pode misturar O diluente Na tinta Em vez De colocar No tecido Tá Você faz Dessa maneira Porque tem Diferença sim Você Que umas falam Como eu vejo Tem umas Professoras Que falam Que não pode Que não pode Passar o diluente Direto no tecido Pode Pode sim Você vai trabalhar Numa área Muito grande Então não tem Problema nenhum Você Passar o diluente E vir pintando Tem problema nenhum Tá Isso aí É uma questão De De necessidade Eu prefiro Pensar Que vai Dar Necessidade Então Tanto faz Você passar o diluente Misturar na tinta Como misturar No tecido Porque tem Professores Que gostam De pintar Pétala Por pétala É uma questão De gosto Também Tá Então Quando você Vai fazer um trabalho Igual esse Que eu estou fazendo Que ele não vai secar Tão rápido Não tem problema Você Fazer o fundo Todo Já de uma vez Na minha opinião Até facilita Eu acho Né Na minha opinião Então Não tem Essa necessidade Assim Extrema Né Vamos agora Aqui a gente Misturar Então Eu acho Que é mais Uma questão De gosto Então Para vocês Entenderem Quando eu faço Uma área Muito grande Eu gosto De passar O diluente Naquela região Toda Antes de pintar Para umedecer O tecido Depois Eu posso até Misturar um pouco Do diluente Na tinta E vir pintando Para eu conseguir Fazer o degradê Porque o diluente Como eu já falei Ateniormente Nada mais é Do que Para ele Retardar A secagem Da tinta É para isso Que serve De diluente Que é para que ela Não seque Muito rápido Para ele Retardar Aquela secagem Daquele tecido Tá Então lembrando Quando a gente Chegar Nessa parte Aqui Que está O risco Do copinho É mais Para a gente Misturar Aqui as cores Deixa A pontinha Um pouquinho Mais Mais clara Não precisa Não precisa Ir com a tinta Eu estou Usando Aqui Agora O rosa Chá Primeiro Comecei Com o rosa Bebê Agora Estou passando O rosa Chá Não precisa Não é Obrigatório Você Ir com ela Até o final Então o que eu estou Fazendo aqui Nada mais É que Divisar Um pouco Das folhas Estou Preenchendo Um pouco Mais Também O centro Agora Sim Nós vamos Começar Fazer a dobrinha Aqui embaixo Bota A dobrinha Aqui Agora Sim A gente Vai começar A fazer A sombra Nela Tá dando Para ver Aí Acho que Tá Né Gente Peguei um pincelzinho Menor Que eu estava Com 12 Agora Estou Com 10 E vamos Começar A fazer A sombra Então a gente Tem uma pétala Aqui Tá vendo Vamos Temos Uma pétala Bem Aqui Mais uma pétala Aqui Uma pétala Aqui Cuidado Cuidado Com o risco Tá Para vocês Não Perderem O risco Quando Estiverem Pintando Eu consigo Visualizar Aqui Meu risco Certinho Sem 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 Problema Agora Já estou Vindo Com o pink Então eu comecei Com o rosa Bebê Sobrei Com o rosa Chá E agora Já estou Vindo Com o pink Aqui Aqui Está O menino Do copo Continuando Aqui Com o pink Agora Nós vamos Fazer As Divisões Aqui Das Pétalas E sempre Vai Puxando A tinta Esse púrpura A gente não vai Usar ele Na flor inteira Tá Lembrando Que o púrpura É só Para ele Dar Uma Profundidade Maior Em Algumas Pétalas Não Em Tudo Aí a gente Puxa Um Pouquinho Para cima Para o Centro Para a gente Conseguir Dar Fazer a divisão Dessas pétalas Depois Então Tem uma pétala Aqui E uma Aqui Então A gente Divide Aqui E puxa Para um degradê Mesma Coisa Aqui Vamos Fazer Aqui Embaixo Tem a dobrinha Aqui Tá vendo Vamos Vamos Sobrinha Um pouquinho Mais Agora A gente Vai começar A entrar Com púrpura Então Ó Com batidinhas Primeiro Que é Para a tinta Entrar No tecido No tecido E aí A gente Dá uma Esfumaçadinha Tá Ó Vem primeiro Com batidinhas Tá vendo Ó Viu Aqui Embaixo A mesma Coisa Aproveita A tinta Que tá No pincel Dá uma Esfumaçada Mas não Muito Não Muito Tá Gente Bem pouco Vamos Colocar Aí Numa Região Mais Concentrada Tá vendo Não precisa ser Tudo não Se tiver com excesso De tinta Limpa o pincel E vem Lembrando que eu gosto De virar o pincel Na diagonal Para acompanhar O risquinho Aqui Ó Colocar bem Um pouquinho É só uma Linhazinha Vai dar Só um pouquinho Mais de profundidade Aqui Com o púrpura Tá vendo Para aparecer Mais a Essa dobrinha Aqui Pode colocar Um pouquinho Aqui nessas Pontas Mesmo Que eu fiz Na outra Só para separar Um pouquinho Mais Vamos Colocar Uma Divisão Aqui Para fazer A sombra Das pétalas Tá vendo Só Uma Sujeirinha De nada Aqui A gente tem que fazer Todo esse processo Enquanto ele ainda Está molhado Tá Não se esqueçam Disso Todo esse processo Tem que ser feito Com a tinta Ainda molhada Agora a gente Vai começar A iluminar Então a tinta De um lado Só Do pincel Numa ponta Cadê aqui Ó O pincel Virada Para cima Essa tinta De um lado Só E virada Para cima A gente faz Um Dois Três E puxa De novo Um Dois Três E puxa Porque eu faço assim Para descarregar Esse excesso De tinta Lá em cima Na boca Da Da flor Certo Depois a gente Vem E puxa Vem Esfumação Nessa tinta Para descarregar Bem ela Aqui na Na beirada Depois a gente Vem Puxando Ó Um Dois E puxa Um Dois Três Puxa Para isso Que eu fiz Aquela sombra Aqui em cima Aqui ó Para demarcar Agora aqui Essa Voltinha Então ó Um Dois Três Puxa Puxa O pincel Ele vai acompanhando O risco Então eu estou com ele virado Para cima Estão conseguindo ver Eu estou com ele virado Para cima Eu vou virando Ele de lado Acompanhando O risco Então eu vou fazer aqui De novo Ó Ó Vou Acompanhando Tá vendo Ó Vou virando E acompanhando O risco Desse jeitinho Mesma coisa Ó Lá na ponta Vem virando Diminuindo E esfumaça Deposita a tinta Lá no meio Da pétala Entre uma ponta E outra Deposita a tinta Vem virando E Esfumaça Mesma coisa Ó No meio Deposita Empuxando E esfumaça Sem fazer pressão No pincel Vem devagarzinho Ó Do meio E Esfumaça Vai virando O pincel E esfumaça Mesma coisa Aqui Ó De um lado Só Virada Pra cima Do meio Da pétala Ó É só Virando O pincel E acompanha O risco Ó Vira o pincel E acompanha O risco E esfumaça Tá vendo Tá vendo Já tô Separando As pétalas Mesma Mesma coisa Aqui Ó Do meio Ó Essa pétala Ela tá mais Separadinha Então A gente começa Lá no meio E vem Esfumaçando Você vem Virando O pincel Ó Acompanhando O risco Tá Conforme vai diminuindo Na região Você vai diminuindo A carga de tinta Que você vai colocando No pincel Vai ficar aquela coisa feia Sobrecarregada Né E Esfumaça Ok Agora vamos pintar Aqui o copinho Vamos dar uma retocada Aqui embaixo Nessa barriguinha Que já deu uma secada Tinta virada Pra cima E Esfumaça Com a mão bem leve Sem pesar a mão Tá Com a mão bem leve Mesma coisa Ó Com a mão bem leve A gente vem aqui embaixo Na barriguinha Tinta virada pra cima Ó E Esfumaça Não Cobre O sombreado Então você pode Vim aqui ó Na diagonal De leve Tá E vamos fazer Copinho Então a gente pega aqui no meio Vem seguindo o risco Ele vem até aqui E volta E volta Você só vai conseguir definir mais Essa dobrinha Quando secar Né Que ele secar mais Aí você Consegue definir mais Essa dobrinha aqui Enquanto ele ainda tá molhado Fica Um pouco mais difícil Vamos fazer Vamos fazer agora Essas Aqui de baixo Pronto Consegui virar aqui De um jeito mais fácil Eu vou fazer mais Essa Que é pra gente Pegar bem Essa flor E todo mundo Conseguir fazer Então vamos lá Ó Tocou O rosa Bebê Eu começo sempre Pelo rosa Bebê Pegar o pituar Tá vendo Como pro pituar Ele é melhor Pra Pra espalhar Faz uma diferença Com o pituar Ó É rapidinho Ele tá dando Uma sujeirinha Porque ele tem Alguma Algum restinho De 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 Rústico Aqui Né Mas eu não tô me preocupando Muito não Que vai misturar Mais um monte De cor Aqui Então Não tem problema Vou lavar Esse pincel Melhor Mas é só Espalhar Não tem problema Se isso acontecer Não Tá gente Isso é normal Vou pegar Um pincel Mais Mais limpinho Passar Que depois Cobre Lembrando Que eu já passei O diluente No fundo Da rosa Toda Agora eu vou Vim Com o rosa Chá A gente vai dar Uma escurecida Aqui Conforme Lembrando Que conforme Vai diminuindo O tamanho Da rosa Vai diminuindo O tamanho Do pincel Tá Não adianta A gente começar Com o 12 Essas duas Maiores Igual eu fiz Que você Não vai conseguir Pintar Você não vai ter Habilidade Pra você pintar Porque o pincel Tá muito grande Então o que você pode Fazer é diminuir O pincel É isso Tá Então Diminuir o tamanho Da flor Diminui o tamanho Do pincel Quanto menor A flor Menor O pincel Então Essa primeira Etapa Não precisa Ser exatamente Muito certinha Porque a gente Tá colocando Tom Sobretom E agora A gente vai Vir Com o pink Agora A gente vai Começar A dar sombra Então a gente Tem que tomar Cuidado Agora Vamos fazer Primeiro O miolinho Aqui Espero que vocês Estejam gostando Espero que Ajude bastante Vocês aí Com suas vendas Com suas Encomendas Ó Depois que é Esse botãozinho Aqui Eu já volto A fazer Ele A gente Tá junto Aqui Né Já Fazer Esse botãozinho Também Então Ó Tá vendo Tem uma divisão Vocês Quando vocês Copiarem Aí O risco Vocês vão Conseguir Visualizar Isso aqui Que eu tô Fazendo Porque Ó Ele tem Um risco Aqui Ele tem Um risco Aqui E um risco Aqui Então Eu consigo Visualizar Quando vocês Copiarem Aí o de vocês Vocês também Vão conseguir Visualizar Esse risco Então Não Precisem Se preocupar Muito Uma coisa Que eu queria Falar pra vocês Que eu vejo Muito isso Acontecer Às vezes A pessoa Ela fica Preocupada Porque ela Fala Nossa Mas Por que a minha Pintura Não fica Igual A dela Fica Tão Diferente Às vezes Gente Não é Porque você Não sabe Pintar Às vezes É o tecido Que você tá Utilizando Às vezes É o pincel Quanto mais O tecido Tiver A trama Fechada Melhor Vai ser Pra você Pintar Tá A gente vai Conseguir Pintar Melhor Então Isso Ajuda Muito A questão Do Do tecido Do pincel Que você Está Utilizando Isso Tudo Tem um Significado Aqui tem Outra divisão De pétala Tá vendo Aqui tem Uma Aqui tem Uma Aqui tem Outra Aqui tem Outra Tô mostrando Pra vocês Porque eu tô Conseguindo Visualizar O risco E aqui Tem aquela Divisão Do copinho Igual Essa maior Aqui Tá vendo Lembra Que eu falei Que as outras São todas Iguais Então É o mesmo Processo Ó A gente passa O pink Aqui Pra escurecer Aqui embaixo Faz a sombra Aqui em cima E agora A gente vem Aqui embaixo Dá dobrinha Pra Que essa Dobrinha Apareça Depois Então Às vezes Gente O problema Não tá Em você Que você Não consegue Pintar Você não Consegue Fazer Às vezes É o tecido Que você Tá utilizando Ele é um tecido De De uma Sacaria Grosseira Ele tem Os Fios Dele Muito Aberto Ele chupa Ele chupa Ele chupa Muita Tinta Um tecido Que eu vejo Muita gente Pintar E ele Não é Indicado Pra isso É o pé De galinha Esse tecido Não é Apropriado Pra pintura Eu vejo Muita gente Pintando Nele Ele não é Muito Apropriado Porque Ele tem Os fios Dele Muito Aberto Ele chupa Muita Tinta Então Ele não É adequado Pra isso Tá Aí agora A gente Vai Vem Com Púrpura Então Às vezes É o pincel É o tecido Não é Exatamente Você Que você Não consegue Pintar Você Não consegue Fazer Com que a Pintura Fique Igual Primeiro Que igual Não vai Ficar Cada Artesanato É Artesanato É uma Peça Única Tá Então Não Não tem Nem como Dizer Que vai Ficar Não existe Isso Né É único E cada um Tem o seu Jeito De pintar Que nem Eu tô pintando Essa flor Aqui Porque é uma flor Que tem muito Aí no mercado Todo mundo Pinta Mas esse Não é o meu Perfil de rosas Que eu pinto Vocês vão ver Nos meus outros Projetos Nos meus outros Cursos O tipo De rosa Que eu pinto Que não é Essa Mas eu estou Pintando Porque é uma Rosa padrão E é pra Ajudar Vocês Conseguirem Fazer O projeto De vocês Tá A gente vai Escurecer Um pouquinho Mais Esse lado Aqui E aqui Embaixo Mais Esse Meinho Aqui Debaixo Do copinho Da flor Ele vai Até aqui Em cima Tá vendo Isso tudo Aqui é o copinho Da flor Então Essa parte Aqui a gente Pode Escurecer Um pouquinho Mais Pega um pouquinho Pode pegar um pouquinho Essa Pétala Aqui do lado E aqui Pra gente Separar Essa pétala Depois Que tem Uma pétala Aqui Ok A gente Pode Puxar Um pouquinho Mais Escuro Aqui Agora A gente Vai começar A clarear Então Gente Não fiquem Preocupados Ai meu Deus Não consigo Fazer Igual A professora Como eu já falei Igual Igual Não vai ficar Cada um Tem o seu Jeito De pintar Mas a Técnica É o mais Importante Depois você Vai desenvolvendo E outra Não é uma Coisa que você Vai pegar Do dia Pra noite Isso leva Um tempo Tem pessoas Que tem mais Habilidade Tem pessoas Que não tem Isso leva Um certo Tempo Pra você Conseguir É praticando Que você Vai Vai pegando Vai assistindo As aulas Vai vendo O processo Como que é Então Ó Vamos lá Ó Um Dois Três Puxa E vira E Esfumaça Tinta virada Pra cima De um lado Só Um Dois Três E Vira Tá Eu não Aprendi Assim Da noite Pro dia Mas Fui Me esforçando E fui Aprendendo Com a Prática Leva A perfeição Então a gente Vai praticando Vai fazendo Que Que você Vai aprendendo Sem Pressa Não Não adianta Ter pressa Porque se a gente Tem pressa A gente Não Consegue Fazer Nada Assim como Na vida Não adianta A gente Ter pressa O artesanato É a mesma Coisa Então você Vai fazer Tipo Uma Vírgula Tá Vendo Então Tinta Virada Pra cima Vamos tirar Um pouquinho Que tem Muita Ó Do meio Da pétala E puxa Viu E puxa Mesma Coisa Ó Ela termina Aqui E aqui Então nós vamos Pegar no meio E puxa Sempre Puxando Pro lado Do copinho E não vai Até em cima Pra você Não cobrir A sombra Que você Fez ali Aqui a sombra Dela Tá meio Escondidinha Aqui embaixo Que tem Uma folha Bem aqui Então ela Tá Tá meio Escondidinha Ali Eu virei Aqui Que é pra vocês Conseguirem Ver Né Então Ó No meio Nós vamos Pegar no meio E puxa Ó E sempre Vai virando O pincel No mesmo Sentido Do risco E a fumaça Sem medo Depois Você vai ver Que ela vai secar Ela vai dar uma Escurecida Aí você vem retocando E pra você Vem retocando Você vem retocando Com uma quantidade Menor De tinta Mesma coisa Ó No meio Tá vendo Tem uma pontinha Aqui E ela termina Aqui Então a gente Vai vir aqui No meio Ó Contornando Puxando E a fumaça Cuidado Pra você Não cobrir Essa Sombra Que a gente Fez aqui Então Pega sempre Pouca tinta Que as regiões São menores Puxa Como que você Faz esse Biquinho Aqui Quando você Encosta o pincel Ele vem grosso Você vai Levantando O pincel Devagarzinho Então Então você Põe ele Totalmente No tecido Vem contornando E vem Sumindo O pincel Subindo mesmo Como se você Estivesse tirando Ele do 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 pano Assim você Consegue Levantar Essa Essa Fazer Esse Controle Fininho Aqui Que você Viu Eu fazer Mesma Coisa Aqui tem Uma pétala Aqui tem Mais uma Vem Se encostar De levinho Vai levantando E puxando De levinho Ele Vem Finando Tem que Tomar Muito Cuidado Quando você Vai Começando A colocar A sombra Porque Senão Ela fica Muito Clara Quer dizer Muito escura Porque vai Diminuir Na região Então Por isso Que é Bom Você Trocar De pincel Que é Para Ele Diminuindo Também A área Que você Vai Fazer A sua Sombra Ok Vamos lá Agora Fazer A A boquinha Dela Então Tinta Virada Para Cima Pincel Deitado Você Encosta Só Encosta Primeiro Tá Vendo Aí Ele Faz A boquinha Só Encosta Tinta Virada Para Cima Ó Só Encosta Depois Que você Fez Isso Aí Você Vem Devagarzinho Aqui E Dá Uma Esfumaçadinha Já Fez O Copinho Da Flor Fala Isso Eu não Tinha Feito Aqui Também Já Fazendo Essa Flor Aqui Que Eu Não Fiz Tá Tá vendo Só encosto Primeiro Depois Eu Venho E Esfumaço Viu Não é tão Difícil Assim Pouquinha Tinta Que a gente Vai fazer Agora Aqui Esse Copinho Então Pouca Tinta E Vem Puxando Para Bajo E Agora Nós Vamos Fazer Aqui A Dobrinha Da Flor Só Você Levantar O Pincel Que Você Consegue Fazer Essa dobrinha Aqui Bem leve E Aqui Embaixo Também Tinta Virada Para Cima Eu Quase Nem Tenho Tinta Tinta Virada Para Cima Venho Esfumaçando E clareando Aqui Embaixo Deu uma Borradinha Às vezes Eu acerto Com a unha Mesmo Isso é Normal É bom Que isso Acontece Para você Ver Que nós Somos Passivos De erro Nem Tudo É perfeito Virado Ele Em pé Eu faço Um risquinho Para baixo Ok Então Eu vou Fazer Agora A última Fora Tem um Botãozinho Aqui Eu vou Fazer Esse Botãozinho Aqui Também Fazer Ele Já E A gente Já Depois Eu vou Fazer Aquela Outra Outra Parte Ali Pintei Aqui Eu errei Tá Gente Aqui Era A cepa Lá Da flor Eu pintei Ó Eu vou Pegar Agora Um pincel Bem Pequenininho Deixa eu Ver O menor Que eu Tenho Aqui Deixa eu Ter Esse É Esse Aqui Ó Tô Com o Número Dois Dois Da Contour Referência 454 Número Dois Já Hidratei Ele Agora A gente Vai Fazer Igual A gente Fez No Outro Então Eu comecei Com Rosa Bebê Aqui Tem Uma Dobrinha Aqui Tem Outra E A gente Puxa Aqui Mais Para Baixo Vou Dividir Aqui A Pétala E O Meinho Aqui É O Meinho Vou Até Aproveitar Para Dar Uma Reforçada Aqui Isso Agora A gente Vai Começar A Começar a Assombrear Então Vou Pegar Um Pink Vou Começar Aqui Embaixo Da Dobrinha Dando Para Ver A Dobrinha Tá Né Embaixo Da Dobrinha Deixa Aumentar Aumentar Um Aumentar um pouco A câmera Porque Essa Florzinha É bem Pequenininha Acho que Assim ficou Melhor Um pouco Né Ó Meinho Vou Dividir Aqui Ó Florzinha Tô Usando Pink Aqui Agora Tá Gente Para Dividir Essas Pétalas Aqui E Agora Um Pouquinho Do Púrpura Púrpura Nós Vamos Acentuar O Miolinho Aqui Embaixo Um Pouco Não Muito E Aproveita Esse Pincelzinho Sujo Como Ela É Bem Pequenininha Aproveita Esse Pincel Sujo Para Fazer As Outras Divisões E Vamos Pegar O Branco Vamos Começar Agora Aqui Nós Vamos Clarear Direto Esse Fundinho Aqui Temos Uma Pontinha Aqui Ó Outra Aqui Embaixo E Essa Aqui Da Lateral Aqui E Vem Mesclando Bem Pouquinha Tinta Virada Para Cima A gente Vai Fazer O Copinho Aqui Embaixo Cuidado Para Não Sobre Muito Por causa Da Sombrinha Bem Pouquinha Tinta Ó Ó E vamos Fazer O Risquinho Aqui Ó Tira o Excesso Por Por ser Uma Região Pequena Você Pode Fazer Com Filete Ou Assim Assim Mesmo O Jeito Que Eu Estou Fazendo Com Esse Pincel Aqui Ou Vai Retocando Também Várias Vezes Conforme Vai Vai Secando Né Quando ele Vai Secando Você Vai Retocando Que é o Caso Aqui Como Ela é Uma flor Muito Pequena Eu Vou Esperá-la Secar Mais Pra A gente Poder Vim Retocando Aqui Ela A gente Não Consegue Ver A flor Né Tá Vem Ó Vamos Esperar Agora Retocando Eu Vou Pintar Essa Outra Menorzinha Que é Igual Então Já Vou Pintar Ela E Aí A gente Volta Pra Pintar As Folhas Maravilha Né Pessoal Vamos Continuar Aí Pra A gente Fazer A Nossas Pintura Vamos Para As Flores Né As Flores Não Perder As Folhas A gente Atrapalha Pra Falar É Normal Acontece Então Vocês Podem Separar Aí Já As Cores Verde Pinheiro Verde Kiwi O Branco Verde Oliva E O Verde Grana Nós Não Vamos Usar Tudo Isso Numa Mesma Folha Né Mas A gente Vai Dar Uma Variada Né Se você Não tiver O Verde Grama Pode Ser O Verde Folha O Que Você Precisa Fazer É Mesclar As Cores Né Tem O Tem O Verde Abacate É Só Você Dar Uma Misigenada Aí Nos Tons Das Folhas Prestar Atenção Nisso Então A gente Vai Começar Nos Tons Mais Escuros Que Nós Vamos Começar Com Verde Pinheiro Porque É Legal Gente Quando Você Estiver Pintando Você Não Fazer Todas As Folhas Do Mesmo Tom Dá Uma Variada Nesse Tom Aí Né Pra Ele Dar Uma Diversificada Aí Né Porque Ficar Tudo Igual É É Ruim Né Então Dei Um Zoom No Projeto Pra Vocês Conseguir Ver Pra Aproximar Mais E Vamos Lá Fazer Eu Uso Pincéis Pincéis Condor Tem Os Da Keramique Também Que É Bom Tá Gente Pode Ser Muito Bom Os Pincéis Da Keramique Você Também Pode Estar Usando É Que Aqui Em São Paulo Tem Algumas Coisas Que É Difícil Achar Não Sei Por Que Eu Procuro Tecido Liberar Poeira Terce Não Acho Procuro Pincel Da Keramique Também Praticamente Não Acho Então Não Vou Usar O Diluente Tá Porque Eu Estou Trabalhando Com Cores Escuras E A Gente Vai Separar Os Tons Claros E Os Tons Escuros Pra Ficar Meio Que Mesclado Aquilo Ficar Tudo De Eu Vou Usar Dois Pincéis Esse Que Tá Apagadinho Mas A Referência Dele Que É Todos 454 Então Esse Eu Tenho Aqui O 2 E O 4 Da Referência 454 Da Condor Tá Já Estão Lixado E Aparado Então Nós Vamos Começar Com O Verde Pinheiro Então A Gente Vai Vim Aqui Entre Essa Pétala E Essa Folha Tem Uma Folha Também Aqui De Fundo Nesse Caso Aqui Nós Vamos Pintar Tudo Pode Pintar Ele Todinho A A A A Gente Vai Fazer Umas Folhas Mais Claras E Umas Folhas Mais Escuras Tá Já Já Vou Aproveitar E Vou Pintar Essa Então As Que Estão Por Trás Quando Você Pegar O Seu Risco Aí Você Vai Ver Que Nem Por Exemplo Essa E Essa Tá Na Frente E Essa Tá Atrás E Essa Também Tá Atrás Então Todas Essas Folhas Que Estão Atrás Nós Vamos Pintá-las Num Tom Mais Escuro Porque Assim Que É Legal Você Pintar Nós Vamos Escolher Um Lado Que Eu Vou Manter A Sombra Certo Vamos Escolher O Lado Que A Gente Vai Manter A Sombra E A Gente Vai Dando Continuidade Então Eu Vou Pintar Aqui Primeiro Depois Eu Pinto Essa Que É Para A Gente Não Se Confundir Com O Risco E Agora Vou Pegar Um Pouco Do Verde Kiwi E O Branco Para Dar Uma Clareada E o Que Eu Vou Fazer A Gente Vai Fazer Assim Ó Essa Folha Ela Vem De Lá Para Cá Certo De Cima Para Baixo Vamos Escolher O Lado Que A Gente Vai Fazer A Sombra Então Você Vai Fazer Assim Vai Fazer Uma Divisão Zinha Aqui Vai Tirar O Excesso Do Pincel E Você Vai Fazer Isso Ó Você Vai Vim Para Cá E Voltar Desse Jeitinho Aqui Ó Para Lá E Volta Tá Vendo Ó E Dá Uma Esfumaçada Aqui Ó Você Vem Para Cá E Volta O Movimento De Vai E Vem Desse Jeitinho Aqui Ó Vai E Vem Do Outro Lado Você Vai Fazer O Contrário Você Vai Depositar Tinta Aqui Na Ponta E Vai Trazer Para Dentro É O Contrário Tá Vendo Aqui Não Dá Para Ver Muito Porque Ela Tá Por De Baixo Então Quando A gente Fizer Essas Folhas Aqui Vocês Vão Conseguir Ver Melhor E Puxa Então Ó Deposita Tinta Lá Trás E Puxa Para Cá Não É Movimento Circular É Riscando Reto Tá Ó Deposita A tinta Lá Trás E Puxa Entendeu Procura Manter A mesma Quase Que A Mesma Direção Do Outro Risco Ok Ó Vai Ficar Assim E Essa Que Tá Escondidinha Aqui A gente Vai Fazer A Mesma Coisa Só Que Só Aqui Mais Na Ponta Que Ela Tá Bem Pequenininha Né E De Lá Pra Cá Também Só Na Pontinha Aqui Não Tem Muito O que Fazer Não Porque Ela Tá Mais Escondida Lá Trás Então Você Puxa Uma Sombrinha Aqui No Canto E Faz Uma Divisão Aqui Também Vindo Pra Cá Vamos Pintar Agora Essa Outra Aqui Que Eu Falei Pra Vocês Atrás Então A gente Vem Aqui Embaixo Vem Subindo Nós Vamos Escolher O Lado Da Sombra Lembra Esse Meinho Aqui Você Deixa Quando Você Tiver Aqui Você Deixa Uma Parte No Meinho Aqui Sem Pintar Então Você Vem Pintando Todo O Resto Da Tinta Da Folha Mas Não Deposita Tinta Aqui Tem Uma Dobrinha Então A gente Vai Pintar E vai Preservar Um Risquinho Aqui Ó Tá vendo Que eu Deixei Um Risquinho Bem No Meio A gente Vai Preservar Esse Esse Risquinho Aqui Mesma Coisa Agora Primeiro A gente Vai Passar O Verde Que Por Aqui Que Tem Uma Dobrinha Tá Vendo Ó Da Folhinha Ó Viu A gente Passa O Verde Que O I Aqui E Agora Vem A Parte Mais Importante Que A Sobra Então Como Que A gente Vai Definir Isso Aqui A gente Vai Definir Um Lado Que Vai Ser O Lado Que Vai Como É Como é que Fala Vai Ser Mais Priorizado Assim Não é Essa Palavra Aí Me Fugiu A mente Agora A palavra Ou seja Vamos Colocar Assim O lado De Dentro O lado De Fora Da Folha Que Me Fugiu A Palavra Agora Aqui Na Mente Então A gente Vai Misturar Lá Um Pouquinho Do Verde Kiwi Com O Branco Tá Qual Vai Ser O lado Vai Ser De Dente De Fora Então Eu Vou Fazer Esse Lado De Cá Vai Ser A Sobra Então A gente Começa A Vire Aqui Ó E Vem Movimento Pra Lá E Pra Cá Faz Um Risquinho Ó E Aí Você Vem Ó Deixando Só Uma Uma leve Divisória Aqui Entre uma folha E outra Tá vendo Ó Uma leve Divisória Se você Achar Que Ficou Não Tá A Gente Você Queria Se você Pegar Aqui O Verde Pinheiro De Novo Ó E Vim Fechando Ah Mas não Ficou do jeito Que eu Queria Não Era Isso Não Você Vem Aqui Faz De Novo Tá Só Pra Você Conseguir Entender Mais ou Menos O que Eu Tô Querendo Passar Pra Vocês E Agora Aqui Ao Contrário Ó Você Vai Vim De Fora Pra Dentro Tá Ó Deposita Tinta Puxa Pra Dentro Deposita Lá Tinta E Puxa Pra Dentro Ó Mais ou Menos Na Mesma Direção Da Outra Divisão Mais ou Menos Não Precisa Ser Exatamente Igual E Aqui Só Com Branco A Gente Vai Fazer A Dobrinha Aqui Eu Já Passei O Verde Que I Por De Baixo Então Agora A Gente Vai Fazer Só A Dobrinha Aqui Ó Tá Vendo Então Ó Deposita Aqui Fora E Puxa Deposito Puxa Deposito E Puxa Se você quiser Intensificar Aqui Ó Só Só Vem aqui Deixa uns Risquinhos No meio Tá vendo E ela vai Ficar assim Depois Você pode Vir Retocando Quando For Conforme Vai Secando Você vai Retocando As folhas Agora Vamos Ver Qual Mais Que Tá Por De Baixo Aqui Essas São Mais Claras Essa Aqui Tá Por De Baixo Então Vamos Fazer Essa Aqui Mais Escurinha Ó Verde Pinheiro Vou vir Pão verde Kiwi Ó Esse lado Vai ser O lado Que eu vou Dividir As folhas E aqui Vai ser De fora Pra dentro Estão Conseguindo Entender Aqui É a mesma Coisa Essas Duas Estão Na Frente Essas Três Estão Atrás Então A gente Vai pintar Aqui Preservando Aquele Meinho Lá Não Esquece Não Tô Usando Diluente Tá Gente Porque Eu tô Trabalhando Com uma Cor Escura Então Não Fica Bom Se eu Usar O Diluente Aqui Não Vamos Fechando Pronto E agora Vamos fazer Aquele Mesmo Procedimento Verde Kiwi Com um Pouco De branco Clarear Um pouquinho Mais Troquei Um pincel Que eu peguei Um pincelzinho Menor Faz Uma Risquinha Aqui E aí Você Vem Ó O movimento De vai E vem Ó Vai E vem E vai Encontrando Com o risco Aqui Ó Vai E vem Desse Jeitinho Tá muito Longe Tá dando Pra ver Deixa eu Puxar mais Pra cá Aqui ó Movimento De vai E vem Na largura Do pincel Mesmo Tá Ó Agora É o contrário Você deposita A tinta Ó E puxa Deposita E puxa Tá vendo Deposita E puxa Ó Ó Movimentos De vai E vem Pode fazer Até aqui embaixo Pra gente Pra gente Separar Folha De uma Da outra Há vários Jeitos De fazer As folhas Nesse projeto Eu estou fazendo Assim Essa aqui Também tá por trás Eu falei Lembra Então Vamos Fazer Ela In Ná Vida 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 De Vida 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 Lembra daquele meinho que eu falei pra vocês Aqui a gente pode dar uma sujeirinha só Bem de leve E vamos lá agora Pegar o verde kiwi Com o branco A gente faz um risquinho E vem Ó O movimento de vai e vem Vai e vem Deixa um risquinho bem fininho Viu? Agora Tinta virada pra fora Pincel virado pra fora Deposita e puxa Deposita e puxa Não encosta Não encosta aqui nessa divisão da flor Emposita e puxa Desse jeitinho aqui E dá uma tocado aqui Ok Ok E essa aqui Também vou considerar ela Por fora Meus outros projetos Eu vou fazer uma folha diferente dessa Pronto 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 Mesma coisa Deposita e puxa Deposita e puxa Deposita e puxa E aqui de fora Pra ali Depois tem só Mais uma aqui Nesse cantinho Aqui Também está por trás Essa Nós também vamos considerar ela Por trás Então Puxa aqui Deposita e puxa Deposita e puxa E aqui E aqui de fora Pra dentro Sempre começa puxando aqui Do risco Do caule Puxa pra fora Um lado é de dentro Pra fora O outro é de fora Pra dentro Ok Agora a gente vai trabalhar As cores Mais claras Que são as outras folhas Que eu deixei Pra gente meio que intercalar E não ficar tudo igual Né Prontinho Né Agora as cores Que nós vamos usar Vai ser O verde kiwi O verde grama O verde oliva E o verde pinheiro E o branco Tá Ou se não Melhor Eu vou pegar um sépia Não vou usar o verde grama O pinheiro Não Vou usar o sépia Aqui Vou usar o sépia Então agora nós vamos fazer As flores Com os tons Mais claros Tá Então eu vou começar aqui Com o verde oliva Tá E nós vamos Pintar aqui Essa parte aqui No começo Eu não me preocupei Tanto aqui Com a folha Eu parei Não completei a folha Porque eu sabia Que eu ia pintar Num tom escuro Então eu não ia fazer Tanta diferença Assim Né Se eu colocasse Aqui Ou não Até mesmo Porque Ele é legal Que ele vai ficar Meio Queimadinho Né Uma parte Da Da folha Por isso que eu não me preocupei Muito Porque eu tinha uma folha Aqui Talvez você pense Ué Mas ela Esquece Se eu te pintar Essa parte da folha Não, eu deixei esse mesmo De propósito Tá Vou pegar o verde grama E vou pintar o outro lado Que é um tom um pouquinho mais claro E a gente dá uma Mesclada aqui Pra não ficar Né Aquela coisa Meia esquisita Né Vou puxar mais pra cá Você deposita a tinta E dá uma Uma mesclada aí Pra não ficar Esquisito E agora eu vou vir com o verde Kiwi Um pouco do branco A mesma coisa Tá, gente Tira o excesso De tinta Lembrar sempre de tirar o excesso De tinta E a gente vai fazer um risquinho aqui E aí a mesma coisa Ó O movimento de vai e vem Ó Você puxa aqui, ó De onde tá o risco Você começa puxando lá, ó E vai Vai e vem, ó Tá vendo? Mesma coisa, ó Começo a puxar aqui Onde tá a divisória Movimento de vai e vem Vou puxando Essa linha aqui A gente pode deixar bem Pequenininha Não precisa ser muito Grande, não E agora ao contrário Lembra? De fora pra dentro Então, ó Deposito a tinta E puxo Deposito a tinta E puxo Pincel de ladinho, ó Deposito a tinta Puxo Ó Verde kiwi branco Faz a misturinha lá Deposito E puxo Viu que legal Dá uma Uma mesclada Nas cores Tá vendo? Um de um tom E o de outro Ele fica bem mais legal, né? Vem dando uma retocada Nele E esse E mais Vem como fica legal Dois tons Porque aí não fica Tudo igual Né? Você dá uma Destacada Pra folha, né? Ó Tá lá Com o verde oliva Lá no fundo, ó Da pétala Com o verde oliva Depois você vem Com o verde grama E dá uma Mesclada Na folha Não deixa ela parada Dá uma Mescladinha nela Tá? Já vou fazer a outra Aqui também Ó Eu vou fazer essa Também Que a área Ela é pequena Então Dá pra fazer Não vai secar Tão rápido Pega lá O verde grama Deposita E Vem mesclando Vai ver que ela vai ficar Dois tons Né? Agora a gente vai vir Com o verde kiwi Fazendo aquele mesmo processo Tira o excesso da tinta Vem, ó E puxa Movimento de vai e vem E depois de fora Pra dentro Deposita E puxa Deposita Puxa Deposita E puxa E Esfumaça A folha Tá pra cá Essa é a posição Da folha Ó Movimento de vai e vem Depois de fora Pra dentro Puxa E puxa Prontinho Continuar aqui agora Prontinho 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 Já vou fazer essa aqui também, que tá aqui. Essa folha é dessa flor, então a posição dela é pra dentro do desenho, então é só você observar a posição dela pra você saber o lado dela, peguei o verde grama agora e vou dar uma misturada aqui, que você tem que guardar que quando você tá trabalhando dois tons, você vai seguir uma regrinha básica, por exemplo, o lado que tá o verde grama eu pintei de fora pra dentro, e o lado que tá o verde oliva eu pintei de dentro pra fora. Então se você memorizar isso e guardar, vai ficar mais fácil de você saber as outras folhas, como é que você vai fazer, pra que lado que você vai fazer. Então ó, o verde grama tá do lado de cá, então eu falei que era de fora pra dentro, certo? Então nós vamos vir puxando aqui ó, de fora pra dentro, viu? só você seguir o mesmo padrão que você fez, que não fica difícil ir aqui de dentro pra fora. Então você tem que tomar cuidado na hora de escolher o lado, pra não ficar esquisito aí, né? Então ó, faz um risquinho, o verde grama tá pra cá. Então daqui pra cá é de dentro pra fora, ó, de dentro pra fora. Então ó, obviamente o lado de cá vai ser de fora pra dentro. Então deposita e puxa, deposita e puxa. sempre dando uma esfumaçadinha, tá? Depois a gente vai contornar essas folhas pra ficar mais fácil pra você conseguir ver e entender aí o que que você pintou. Procura sempre esse lado de baixo. E presta atenção também quando tiver, por exemplo, um tom escuro, que nem aqui, esse tom tá escuro. Então meu lado com esse tem que ser mais claro. Então o escuro vai ficar pro meu esquerdo e o mais claro vai ficar pro meu lado direito. Pra que dê um contraste aqui e a folha ela fique por fora. depois que secar, você pode vir retocando com o verde kiwi novamente. Ou até com o amarelo, o amarelo canário. Você pode vir retocando, você vai ver que vai ficar bem legal. O amarelo sobre um tom de verde fica muito legal, fica bem bonito. Contornar com cuidado, só você colocar a tinta virada pra fora. A tinta virada pra fora. A tinta virada pra fora. A tinta virada pra fora o ar outcome. A tinta virada pra fora. A tinta virada pra fora. E agora por último, o nosso verde kiwi com branco. Deixa eu virar aqui pra eu conseguir pegar Posso perder que eu ia aqui com o branco O elemento de vai e vem Dá uma mescladinha E agora ao contrário Deposita a tinta e puxa Deposita e puxa De dentro pra fora Vai e vem Dentro pra fora E aqui de fora pra dentro Deposita e puxa Deposita e puxa Quando ela estiver quase seca Você vem só com o verde kiwi E vem retocando Vamos já aproveitar e retocar Essa dobrinha aqui Põe um pouquinho de branco Pra essa dobrinha apareça Aqui também tem outra dobrinha, lembra? Pegar um óleo de kiwi, ó Passa ele pra Reforçar essa dobrinha aqui Agora, minhas queridas Lembra que eu falei do sépia? A gente vai pegar o sépia Vamos diluir ele no aquarela silk Vamos dar uma diluída nele E a gente vai fazer alguns contorninhos Não precisa ser certinho Retinho Não precisa, tá vendo? Pode ser Pode ser não, né? É meio Tortinho Pode fazer meio assim, ó Zig-zag Tá vendo? Ó Aqui no meio Se quiser reforçar Fazer alguns risquinhos aqui também, ó Tá vendo? Pode fazer Bem de levinho, tá? Não muito não Ó Pega aqui, ó Bem de leve, ó Nada muito certinho Pega meio como se você estivesse fazendo Um zigue-zague Pode até fazer uns Uns raminhos aqui Esse lado aqui Que tá Mais claro A gente pode vir com os raminhos aqui Aqui é a mesma coisa, ó Isso é mais pra ajudar A dividir essa folha Separar uma folha da outra Eu tô vindo com o sépia Se você não tiver o sépia Você também pode usar o rústico Aqui embaixo, ó Essa dobrinha Você pode deixar ele mais escuro Um pouquinho Com o próprio sépia Ó Esse lado mais claro aqui, ó Você vem Vem puxando o pincel, ó Pode até puxar aqui Tá vendo? Aqui a gente puxa de dentro pra fora, né? Aqui a gente vai puxar de fora pra dentro E do outro lado, de dentro pra fora Igual Aqui é de fora pra dentro E aqui de dentro pra fora O risquinho bem de levinho Quase nem dá pra perceber Ó Mas pra demarcar essa flor aqui Tá vendo? Não tem nem quase tinta no pincel Pra separar isso Um pouquinho mais Um pouquinho mais E o aparelho da silk Não precisa ser em tudo De fora pra dentro De fora pra dentro De dentro pra fora Tô conseguindo passar pra vocês Tomara que eu esteja, né? Eu ia ficar muito feliz Ter um retorno de vocês Que vocês conseguiram Pegar aí, ó Que eu tô tentando passar Essa minha flor aqui Gente, como ela secou Então eu já dei uma retocada nela De branco Eu vim com o branco E eu retoquei tudo Ele já deu um tempinho aqui Pra secar, né? Não precisa ser muito Certinho, não De fora pra dentro De fora pra dentro De dentro pra fora Bem de levinho Ok? Então as folhas São isso Não tem muito mais O que fazer Pegar aqui o i Vamos dar retocada aqui Dobrinha da folha Aqui também Tem outra dobrinha E pronto Agora eu vou pegar A tinta branca Eu vou usar Esse pincel aqui Da Condor Referência 421 Ou se não Deixa eu ver se eu tenho Alguma língua de gato aqui Eu vou usar Esse aqui Deixa eu ver É o língua de gato Que eu tenho aqui É muito grande Então eu vou usar Esse aqui da Condor Referência 421 Só que o que eu vou usar É o tamanho Dois Tá? Esse aqui O dois Que eu vou fazer Então nós vamos fazer Uma florzinha Você vai pegar a tinta De um lado só De um lado só Do pincel Cadê? Minha mãozinha aqui De um lado só Do pincel O que você vai fazer? Uma Duas Acabou a tinta? Pega mais Duas Três Quatro Cinco Fizemos as florzinhas Bem aqui no meio Eu prefiro fazer Com língua de gato Mas quebrou meu pincel Então tem que ser Esse mesmo Você pode intercalar Aqui também Ele é melhor Para fazer Com língua de gato Mas infelizmente Meu pincel Que foi quebrar Logo hoje E esse horário Não dá mais Para eu sair Para ir comprar Então Tem que ser assim mesmo Eu tenho Apesar que eu tenho Um outro aqui Que eu acho que Dá para eu usar ele Deixa eu ver Esse aqui Referência 4, 2, 5 Esse aqui É o número 10 Da Condor Esse aqui também dá Esse aqui já É até melhorzinho Aí Aqui Esse aqui é melhor Está vendo? Dá para fazer Certinho Só depositar A tinta Vem, nossa Faz uma Duas Três E até melhor Porque ele fica melhorzinho Quatro E cinco Fica até mais bonitinho Deixa eu até arrumar As outras aqui Para ficar mais Bonitinho Igual esse Vai ficar mais redondinho Está vendo? Agora a gente vai emendar Como que a gente emenda? Tem um aqui Certo? Então você vai fazer Uma Duas Como se você estivesse fazendo outra Três Quatro E cinco Como se você estivesse fazendo outra Você está emendando uma flor na outra Então a mesma coisa Eu estou pegando essa aqui Como ponto de partida Então eu vou fazer Uma Duas Três E quatro Porque eu já tenho essa de cima Então fica cinco Mesma coisa Eu já tenho uma aqui Outra aqui Ó Dois Três Quatro Tá vendo? Como é fácil Você emendar uma na outra Então ó Uma Duas Três Quatro Cinco Vou emendar ela Certo? Então eu vou fazer Uma Duas Com essa três Quatro Cinco E assim a gente vai fazendo Ó Pego essa aqui Ó Uma Duas Três Quatro Com essa aqui Cinco E assim a gente vai colocando aí umas As florzinhas aqui Né? Ó Viu? Mesma coisa A gente pode pôr aqui também Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Pétalazinha Vamos emendar Uma Duas Três Quatro E cinco Já fiz mais duas Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Deixa só uma mesmo Lava o pincel Ele tá acumulando tinta Descarrega Pega mais tinta de novo Vão emendar Então eu vou aproveitar essa aqui Ó Viu? Se eu fosse fazer mais uma Eu ia emendar aqui Ó Vou pegar essa Ó Vocês estão entendendo? Como que é? Fiz três florzinhas aqui Vou fazer mais uma aqui Pra não ficar Sozinha aquela ali Pronto Pra não ficar sozinha lá Deixa o som, né? Só Pra fazer os miolinhos Eu vou usar esse mesmo pincel Vou usar o amarelo ouro Com esse mesmo pincel Fazer o miolinho delas Ó Viu? Um pincel em pé mesmo Se você preferir Você pode usar o cabinho Depois conforme secar Você volta aqui E retoca E retoca Ó Toca Que é pra ele não Ficar esquisito É isso aí Ó Os três meios aqui Tá vendo? A gente pode também dar uma retocada Com um amarelo Bem clarinho Que é o O amarelo canário A gente pode colocar esse amarelo canário Em cima desse Amarelo que tá aqui Ó Que ele vai destacar mais ainda Aí Tá vendo? Com esse pincel que eu fiz aqui Dá pra fazer Mas ele É melhor pra você utilizar O língua de gato Se você tiver Você vira o pincel na diagonal E agora Com o pincel filete A gente vai pegar de novo Lá o amarelo ouro Que a gente usou Vamos fazer Umas batidinhas Aqui na Pinto da rosa Umas pintadinhas Assim De levinho Tá vendo? Gente Aqui gente É um projeto inteiro Como ele tá ficando Lembrando que eu vou esperar Secar essas folhas Pra eu vir com o verde kiwi Retocando todas elas Tá? Obrigado.